Pessoal, voltei, falei aquele gachinho, o Matheus não vê, como eu não tinha lembrado, né gente? Meu Deus, eu pensei que era o meu aniversário da minha filha, e eu vou fazer agora uma cobertura de panela, não sei se eu fico em nada, agora não achou, depois eu desliguei, nossa, que raiva gente, vocês não tem noção, eu fiz com o grandão, tá aí não achou, não dá pra poder, o meu celular tá descarregando já, tá assistindo o vídeo do meu amigo Marcelão da reciclagem, reciclador, e aí eu faço uma coberturinha em cima, tirar, né, também, óbvio, deixa eu já tirar, e aí eu faço uma cobertura de chocolate, pôr em cima, deixei um prato aqui, porque o outro tá com um pudim, já tá acabando, né? E aí Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Fui macio. Guardar agora que é onde eu vou guardar, gente. Não tem que colocar aqui não, por enquanto. Deixei ele esfriando, ele comei todo. Deixei, deixe também. Se eu tivesse gravado antes, ele ia ser melhor. Na hora que estava no forno. Antes de murchar. Então, gente, aqui não ficou nada. Aqui tem que fazer mais feijão mesmo. Vamos fazer mais de novo amanhã. Já volto, gente, com vocês. Agora que negócio. Não. Aqui do lado. Do lado. Falei que o Matheus me pare. Não, não. Pessoal, olha o bolo que eu fiz ontem. Tanto que sobrou só. Isso. Porque eu achei que ninguém ia gostar, hein. Já era. Tem que dizer. E o pudim aqui também. Eu comi um pedaço. A gente pega pressão. Eu não sei porquê. Pera lá. Ai. Consegui abrir. Acho de novo. Ó. Já era. Comeram até o morango que estava lá em cima. de novo. Que bom, né? Graças a Deus. 17 anos já. Meu Deus do céu. Tem que passar rápido. Então, pessoal. Nossa. Tem que passar rápido. Eu falei assim. Ai. Você ficou aniversário da sua filha. Gente. É. Que eu achei que dia 26 seria hoje. Dessa-feira. Não imaginava que era segunda. Então, eu nem... E às vezes eu confundo o aniversário, o dado aniversário dela com a Samuel. Ó. A Samuel é de 27. E o dela é de 26. Ai. Amanhã eu vou ver se eu dou um jeitinho. De pôr o fogão ali fora. O outro, né? Tirar ali do meio do canto lá. Pra lavar ele. Pra trazer ele pra dentro. Pra ele lá naquele canto do branco. E o branco tirar pra fora. Deixa ele lá fora. Não vou usar mais o branco. Sem ser. Pra tentar fazer fogão a lenha. Eu não sei porquê. Mas essa varilha aqui deixa muito ruim a imagem. Vamos ver. E aí a Zaki aparece a TV ali e começa a deixar meio desfocada. Não tem jeito. Então, gente. Foi isso aí, né? Mas, graças a Deus, ela gostou. Uma pessoa quase dormindo. Já nem levantou. Pra falar a verdade. Que ele tava com sono já. Porque o trabalho, né? O Samuel. O Samuel levantou. Nem cantou parabéns direito. Ela não quis que gravasse, tá? A Fica não queria que gravasse. Então, eu não gravei. Só gravei o bolo na mesa. E ela tava do lado. Não tirei nem foto. Nem dela, nem da verdade dela. Nada. Então, não vai ter vídeo da gente cantando parabéns pra ela, nem nada. Tô. Mas, tem o bolo já terminado, né? É. Já terminado. Terminei já ele tudo. Antes que eu tava pra 20, eu tirei. Eu filmei um pouquinho só. Né? E é isso aí, gente. 17 anos já é minha filha. Meu Deus. Que no fim do ano, sua mãe já faz 9. Tô ficando velha. A gente só percebe que tá ficando velha, assim. Quando os filhos começam a pegar uma certa idade. Eu tive ela com 23 anos, não vai ter. Ai. Porque assim também, gente. Eu queria fazer um bolinho pra comemorar quando o pai dela estivesse aqui. Que ele falou que provavelmente um dia das mães poderia ser que ele estaria aqui. Então, eu tava pensando em fazer isso. Mas, quem sabe, dá pra mim fazer também, né? Daí, eu comprovelinha tudo. Que é o mês que vem já, né? Mas, vai sair atrasado esse vídeo, né? O aniversário é 26 de abril. Né? Ela lançou em 2004. Então, vai sair atrasado. Mas, tá valendo, né? Que porta a intenção. E, amanhã, eu tenho que, num pochinho, levar o papel aqui desde o primeiro ano. Quando o Samuel entrou na... O Samuel entrou na escola. Que ele já tá no terceiro. Eu pedi pra passar no psicólogo ele. Me deram o papel no primeiro ano. Lembraram mais de um mês pra ligar. Quando ligar, ligaram pra avisar que ainda não sabe nem o porquê. Que tinham perdido o papel. Aí, eu tô desde dois anos atrás, né? Reclamando na escola que eu quero o papel de novo. Aí, agora, tem de novo um gestor, não sei como é que é, na escola. Ele me ligou ontem. Pedindo pra ele lá buscar o papel que ele tinha conseguido. Fazer outro papel que agora tinha ele lá que estaria tomando conta. Até me deu o número da escola. Que é engraçado até. Eu falei, nossa, que chique. O telefone fixo virou WhatsApp. Aí, ele falou, pode que eu entrei em contato comigo. Porque, se eles demorarem, eu vou começar a pegar muita deles lá. E, se eles perderam, eu tenho uma cópia aqui e eu mando de volta. Então, vamos ver se a gente consegue. Porque eu fui no assistente social pedir lá na China, lá no João. Mas, não tinha. Não tem vaga, gente. Muita criança. Não pode ter vaga. Mas, nessa pandemia, tá bem difícil, né? Então, vamos ver, né? Se eu vou conseguir passar. Aqui, no lado dos irmãos, ele passa. Só que ele não tá indo. Porque, aqui em casa, só com o mundo gripado. E, eles não querem. Ninguém gritava lá, né? Pra ela é Covid. Foi o que ela falou. É... Ele falou que tava... A semana passada, ele falou que tava dor de garganta. Daí, eu falei, o quê? Ele não tava respirado, nem dor de garganta, nem tucinho, nem nada. Agora que ele tá espirrando e com o nariz um pouco escorrendo. Mas, é por causa que todos nós, aqui, temos rinite e sinusite. O Matheus foi o único que deu ataque de bronquite. Quando ele tinha um ano e pouco. Mas, graças a Deus, foi em tempo de dar uma medicação e curar. Graças a Deus, foi curado. Eu acho que foi curado. Porque nunca mais deu esse ataque nele. Foi muito ruim, gente. É muito ruim ver o... Eu vi meu filho ali. Ele era tão gordo. Ele começou a emagrecer. E tudo mole. É muito horrível. Muito horrível. Ter criança que tem bronquite. É muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu acho que a mãe que tem um filho que tem bronquite deve passar os sete. Bom, gente. Mas, eu vim aqui só para finalizar mesmo. Avisar aqui. O bolo foi embora. Eu não comi, tá, gente? As pessoas devem falar. Ela tá mentindo. Não, gente. Eu tô falando. Eu não como. Eu não como. Não sou de comer. Eu vou ver se hoje eu faço pão. Faço uma pão. O pão eu posso até comer um pedacinho e tal. Mas, o bolo, não. O pudim, um pedaço. O bolo pudim. E não comi mais. O bolo, não experimentei. Não sei se tá bom ou não. A cobertura eu experimentei. Porque, fui cair, passei o dedo e não vi. Mas, o resto... Mas, ficou bom. É porque comeram. Mesmo aqui em casa é assim. Pode não sair do formato bonito. O estômago não tem bolo. Desde que esteja bom para dentro, não tem problema. Não é dinheiro jogado fora, nem nada. Foi uma coisa que eu fiz correndo. E, pelo que pareça, parece que ela percebeu e acordou. Ela tava dormindo. Acordou e veio parar na cozinha e viu o bolo. Acabou não sendo uma surpresa. Fiquei ser surpresa pra ela. Mas, tudo bem. Gente, é isso aí, então. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Até já, já. Vamos ver como é que é. A cabeça tá louca aqui, tá, gente?